DG Debitch Esse é o Digibu E aí, DG Debitch Pra que puteiros existe, vai Solta um band, caralho Ainda mais vai Se acha muito, caralho E que perdeu Faz se rompar o mgol DG Debitch é mil por cento Vem rombar o mgol DG Debitch é mil por cento Tô vendo o baile da guarda, pensa que eu sou de bobeira O dia arrasta pra base, é só caçoca a noite inteira O dia arrasta pra base, é só caçoca a noite inteira O dia arrasta pra base, é só caçoca a noite inteira Hoje nós não parta na atividade Menina, se envolve no paredão, tem novidade Guguinha, no toque, hoje nós tá forte Revi na favela, hoje nós tá forte Revi na favela Nós tá com a bala no copo dela, ela vem sarrando o bonde de quebra Tá com a bala no copo dela, vem sarrando o bonde de quebra Nós tá com a bala no copo dela, vem sarrando o bonde de quebra Tá com a bala no copo dela, vem sarrando o bonde de quebra Nós tá com a bala no copo dela, vem sarrando o bonde de quebra E ai DJ Debit, pra que punteiro se existe baile? Solta o beat caralho, vai E do céu de Jay Guguinha, Jay Guguinha E você, caraíro, velho, pô Diretamente de uma loja, S e Lozano DJ Guguinha, o terror dos furtos Mas se roubaram é mil gols, DJ Debit é mil por cento Romário é meu gol, DJ Debit é mil por cento Tá vendo o baile da quadra, pensa que eu sou de bobeira O dia arrasta pra base, é só caçoca a noite inteira O dia arrasta pra base, é só caçoca a noite inteira O dia arrasta pra base, é só caçoca a noite inteira Hoje nós não paramos na atividade Menina, se envolve no paredão, tem novidade Guguinha, no toque, hoje nós tá forte Revi na favela, hoje nós tá forte Revi na favela Nós tá com a bala no copo dela Ela vem sarrando o bonde de quebra Tá com a bala no copo dela Vem sarrando o bonde de quebra Vem sarrando o bonde de quebra Tá com a bala no copo dela Vem sarrando o bonde de quebra Tá com a bala no copo dela Vem sarrando o bonde de quebra E aí DJ Debit, pra que ponteiro se existe baile? Solta um beat, caralho, vai? Vai! É o Diego Guinha E com esse garareiro Men, Youtube Diretamente de Nova Jessy, de lozânia E o Diego Guinha no Terror dos Furios combats Ah!